Boa noite. Boa noite. O senhor é? Marcelo. O senhor trabalha como Marcelo ou não? Kitesurf. É um surfista com uma preguiça de remar, né? Isso. Inete um negócio ali. Mais ou menos isso. Quando você começou a fazer kitesurf? Final de 98, mais ou menos. Você vai passar no saco? Não. Ah, tá. Final de 98, eu tava ali com a minha pipa. Mas é que aí imprime e vou passar no saco. Foi quase isso. Fazer a mão, né? Mas a mão tava no saco, né? De vez em quando, sim. Não queria entrar no assunto do seu saco, não, doutor? Beleza. Mas como está o seu saco? Volta pro kitesurf. O senhor é um surfista que solta pipa ou um pipeiro que surfa? Pipeiro que surfa. Como é o risco pra um kitesurf? Poste ou tubarão? Porque vocês voam, né? É, quando a gente quer, a gente voa. Não sem querer. Desculpa, senhor kite. É porque se você voar sem querer, é porque você tá sem controle. Aí realmente é perigoso. Tem mulheres que fazem isso também, né? Tem bastante mulheres. Meninas, tem de todo tipo. São gostosas, né? Elas levam nossos casamentos rapidinho embora. Não sei disso. Meu ex-marido fazia kitesurf. É uma maneira. Mas eu já o esqueci. Por que você optou por fazer um esporte e começa com o cai? O que já aconteceu de mais perrengue com o senhor? Eu passei duas situações perigosas que foi quando não tinha ainda o sistema de quick release. Ah, não tinha quick ainda? Uau. O kite saiu rodando e eu fui sendo arrastado. Aí você foi voando, né, doutor? Mas graças a Deus estou aqui, né? Caiu e levantou uma plaquinha de ginástica. Dez. O padre do balão, então, foi o maior kitesurf que já existiu? É que ele não era um kite, era um balão, né? Ah, não! Se você subir muito alto, você pode se desprender e cair com uma tartaruga de coisa. A gente tem que pousar, né? A gente tem que tentar pousar com bastante... Como é que se diz? Bem macio, né? Como é que pousa macio, doutor? Fazendo a técnica correta, você vai voar... Que é como? Vamos supor. Aqui está o mar. Eu posso pousar macio? Ou pode cair. Cair dura. E posso cair? É isso? Pode cair. Pode também. Qual o seu prefere? A gente tenta pousar macio. Pousar macio é mais gostoso. Macio é melhor. Vou até me secar aqui. Eu posso secar, quer? Eu seco. Tá complicado. No seu kit de kitesurfing tem que ter prancha... Prancha, barra... O kite, no caso, que é a vela, né? E um baseadinho, né? É... Algumas pessoas, sim. Não tem como ser kitesurfista sem usar um elisso, né, Odém? Tem uns que usa, tem uns que não usam, né? A gente não sabe. O senhor deu caso de categoria? Do kitesurf. Freestyle. Freestyle que é mais o que usa, né? Tem categoria de salto e tem categoria de surfar. Surfar as ondas, né? Não, mas estou falando em relação à droga. Não estou falando de kitesurf, não. Eu já estou na contravenção atrás. Repita cinco vezes enquanto o velejo numa pico imaginário rebola. Papai empinou, poderosa pipa, pique de polo do pepê. Caramba. Só entendi a primeira palavra. Você consegue, doutor? Não consigo. Consegue? Eu acredito no senhor. Cadê o meu doutorzão? Consegue. Cadê o meu kitesurf mais lindo? Ele é o meu kite? Não sei. Está por aí, senhora? Não, mas o senhor é gatão. Com tanto respeito. Que eu sou casado com uma galera um pouco mais... Mas o senhor é considerado um dos mais bonitos kitesurfers, né? Não estou sabendo disso, não. Ah, não quero ver se eu te estimo abaixo, doutor. Deixa eu ver essas tatuagens que você fez. Isso. Tem bastante coisa. Isso aí é... Bebedeira, né? O resto é bebedeira, né? Bebeu? Se é possível voar com pipa, por que vocês ainda ficam presos no trânsito? Você não pode ir no trânsito assim, ó... Porra. Por cima dos carros... Excelente pergunta. Bem que eu queria. Tem hora que dá vontade, viu? O senhor é... Pratica outro esporte? Radicals? 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 Alguém já pediu pra você levantar uma pipa e quando você viu o cara estava de zíper aberto, aguardando o procedimento? Não. O Serol também foi banido das pipas de kite? Não existe Serol na pipa de kite. Ah, não é isso, não? Não, não tem. Você não pode ir com o seu kite e outro vai também e você tenta rabeirar ele, ele tem um acidente e você continua? Ainda não inventaram isso, mas é uma boa ideia. O tamanho da pipa interfere na performance? O tamanho da pipa é proporcional ao vento e ao... Qual velocidade desse vento? Então, o vento que a gente tem no Rio entre 12 a 15 nós, que é um vento médio, você usa um kite 12 metros, né? 12, doutor? É, mas se você for mais leve, você usa um kite menor. Menor? É proporcional ao seu peso e ao vento. É proporcional ao meu peso, eu vou usar um kite de 4, uma pipa de 4? Ah, eu já usei pipa de 4, é verdade, já usei pipa de 4. É verdade, bem lembrado, antes de onde? O encontro ruim é possível esticar meus grandes lábios até que forma uma grande pipa e eu saia voando longe dali? Caramba! Encaixar com segurança em um pênis ereto de um amigo que flutua numa piscina em cima de um colchão inflável enquanto solta uma pipa, é considerado kitesurf? De jeito nenhum. Engraçado, eu tô com uma visão errada do esporte. Mas você já brincou assim, tem uns caras surfistas, você vende kites, aí você põe seus dois bagos aqui no pé do surfista? E fazem uma coisa aérea assim? Não. Ah, é super gostoso. Eu gosto. Você já fez? Eu gosto de brincar. Eu já fui daqui. Tá gostoso. Com brinco, eu gosto. O traje de neoprene serve pra alguma coisa ou só pra deixar um bronzeado escroto e plurifelar candidíase? É, ele te deixa mais tranquilo na água fria, né? Você fica sentindo a temperatura normal. Eu acho muito bonitinho vocês na água fria, com aquela roupa grudada e só a cabeçada tartaruga assim, ó. Chateadinha, sem tempos de ir. Porque eles ficam... Aí quando tira, se solta, pede um açaí e fuma outro negócio. O senhor está mais para um long john ou um short john? Eu prefiro short john porque... Não, não. Aqui no Rio a água é mais quente, né? Aqui no Rio a água não é tão fria assim, né? Não, doutor, long john. Você não precisa do long john. Preciso do long john sim, doutor. Isso é short john? Na água fria, você usa um long john. Na água mais quentinha, um pouco menos fria, você usa o short john. Não, na água fria eu uso o short john. O long john vira short john. Não, o long john você usa na água fria, né? Eu estou com o long john. Não, gente! Eu estou falando de cat surf, senhora! Ô, menina! Olha, gente! Eu estou fazendo meu trabalho aqui. Não é esse tipo de long john. Você tem filhos? Tenho duas filhas. Duas filhas? Também são cat surfers? Ainda não. Uma delas tem muita vontade, mas a outra não se anima. Você acha seguro para uma criança? Muito seguro. Eu vou amarrar minha filha num negócio e só faz o vento e ela vai? Já teve o exemplo da espanhola, que aprendeu com oito e com doze ela foi campeã mundial. Ah, eu sei. Espanhola eu sei. Não dá para falar sério. Olha, a galera aplaude umas putarias. Que absurdo! É importante para o kite surfista ter uma produtora de e-ventos? Para o kite surfista, seria legal, né? Gostou? E-ventos? Gostei, gostei. Gostou? Eu gostaria de ter um para poder... Se gostar, faz. Eu sou uma onda longa, uma onda que passa... Eu sou uma... E manda o vento vir, né? Você faria essa dancinha não, né, doutor? Não. Muito difícil, né? O senhor curte o uso da parafina para estar aquela azeitada? Eu prefiro no pelo mesmo. Tem que passar parafina para não escorregar. É o que eu digo. Não, para escorregar, né? Para não escorregar. Não. No caso da prancha, a gente passa parafina para não escorregar. Ué, mas eu não era para escorregar? Não. Para não escorregar. Se você escorregar, você não vai ficar em pé na prancha. Você vai ficar caindo. Não, já estava em pé e aí eu passo para escorregar. Você passa antes. Passa antes de ir para a água, passa na prancha parafina e aí vai tranquila. Pranchinho ou pranchão? Pranchão e pranchinha, longboard, stand-up. Cara, essa variabilidade é normal? É. Uma feite de kite surfista e super-celebridade seria uma farofa dessa kite? Nossa. Pergunta não foi boa. Eu entendo e eu gostaria que o senhor me perdoasse. Apenas isso, doutor. Tirei de casa, não paguei seu transporte, não lhe dei comida e estou falando de peru há mais de quatro minutos. O senhor usa o método manual para inflar a pipa? Normalmente a gente usa compressor. Você usa bomba, né? Mas não é melhor eu colocar a barra na boca para assoprar e... Não, eu inflo pipa mais rápido assim. É, mas o que você assopra é o kite. Aí você infla os bledders dele, né? Aí pode ser ou com a bomba realmente ou no compressor. Os bledders? São bledders. Ah, você chama de bledders? Bexiga, bleder... Eu chamo de ovos. O senhor já tomou alguma vez um caldo na cara? Caldo na cara, não. Eu já tomei, doutor? Já. Nunca tomei. E foi semana passada. Nossa. E vim trabalhar. Tive que vir trabalhar normal. O senhor, por exemplo, o senhor está ali pegando onda, né? O senhor, o que você faz? Você cospe ou engole quando sente aquela aguinha salgada estando na boca? Aquela coisa assim. Tadinho, doutor. Peço perdão, tá? O meu trabalho, desculpa. Por que a modalidade esportiva na qual sou especialista, em que consiste em pagar boquetes aéreos ou praticantes do kite, o bo-kite-surf, não chegou ao Brasil? Poderia criar essa modalidade. Você criaria comigo? Não. Agora vou perguntar sobre kite, tá? Tá, show. Quando o senhor agarra de jeito ali, é difícil deslargar o maestro? Ah, você já caiu dentro da vagina de uma baleia, não? Não, eu não sei de kite direito. Nunca. Kai é um grande velejador de kite surfing. Uma manhã pediu pra você preparar um omelete gostoso. Você preparou. Kai fica feliz. Pode dizer que kite comeu? De jeito nenhum. Eu não cozinho pra janta, eu faço kite. Não cozinho? Ih, não cozinho não era a palavra boa pra falar agora. Falou a única palavra que eu não podia. Antes de entrar no mar, o senhor tem grito de guerra, tipo, minha vela tá erguida! Oh, voa, voa, pra chão, eta com força! Muito obrigada!